Nós ouvimos falar muito sobre o Dan Eugênio, aquele grande homem, o cardeal da igreja, que era sempre expressivo nas suas ações. Estavam se preparando os seus 90 anos e ele dizia para mim, eu vou agora completar 90 anos e estou entregando nas mãos de Deus a minha vida. E praticamente aquela foi a última aparição pública dele. Meus amigos, agradeço infinitamente a Deus por tudo que sua onipotente misericórdia realizou e através de minha fraqueza e pesquinez. A minha vocação vem desde criança. Eu era coroinha na cidade de Equador, onde fui criado. Então foi surgindo a ideia de que eu podia servir Jesus. Assim, alimentei, fui para o Seminário Santo Curadar em Caicó e de lá para o Rio de Janeiro, graças à bondade de Dan Eugênio, que à época fazia com que os nossos seminaristas fossem realizar os seus estudos filosófico-teológicos no Rio de Janeiro. Dentre as iniciativas do Movimento de Natal estão as escolas radiofônicas, onde verdadeiras salas de aulas se montavam diante de um rádio para que as pessoas possam, pudessem ser formadas. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha... Depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, e lá nós tínhamos reuniões mensais com ele, às segundas-feiras. Começamos uma relação formal, eu era o secretário e ele o cardeal. Mas com o passar do tempo, nós criamos um laço de amizade tão profundo, e aí nós conversávamos sobre tudo, sobre a igreja, sobre os problemas pessoais, sobre as dificuldades de saúde, sobre a idade avançada. Certa vez, em algum momento, eu perguntava alguma coisa para ele, ele dizia, Valkmar, eu já estou com 90 anos. Quando você chegar aos 90, perceberá isso. Eu perguntei a mim mesmo, como é que eu poderia agradecer? Encontrei a resposta. Agradecimento na língua de minha Bíblia, se disse Eucaristia. Fatos que ocorrem na vida da Igreja do Brasil, partem também de Dom Eugênio, partem de Natal, e eu digo que a Igreja do Brasil também passa pelo Nordeste, e passa pelo Rio Grande do Norte. O que marca muito em Dom Eugênio, para a minha vida, durante esses sete anos de convivência com ele, é a sua fidelidade, é a sua coragem, e o discernimento de antever o futuro. Quando ele pensava em alguma situação para ser resolvida, ele parava para rezar, discernia sobre aquele assunto, escolhia as pessoas certas para realizar, e concretizava o seu desejo. O desejo que era sempre pensando na Igreja. Nunca ele pensava nele. Certamente o Dom Eugênio já teria se posicionado sobre diversas situações neste ano de pandemia. Não só a própria pandemia, como a situação política do país. Então, a primeira coisa que ele perguntava é, o que está acontecendo na sociedade? Depois ele perguntava, o que a Igreja fala sobre isso? E o que o Papa está dizendo? Falava com convicção de quem está falando para ser resolvido, dando propostas, dando encaminhamentos. E o que ele podia fazer, ele fazia. Quem sou eu e quem é meu povo para que possamos fazer estas oferendas? Dom Eugênio faz falta nos dias de hoje. Eu até, esses dias, estava pensando, se Dom Eugênio tivesse tido a oportunidade de conhecer o Papa Francisco, talvez muita coisa pudesse estar acontecendo na relação entre os dois. A convivência que eu tive com o Dom Eugênio me deixou mais confiante de que nós podemos fazer muito mais, principalmente no âmbito missionário. O ardor missionário que aquele homem demonstrava, o espírito de oração que ele mostrava para todos nós, era um exemplo de que podia fazer. Nós podemos fazer porque nós temos a fé e temos também a esperança de que as coisas podem mudar, mas é preciso fazer. É com alegria que vejo agora o nosso povo aqui presente. Senhor Deus, guardai para sempre no coração do vosso povo estas disposições e sentimentos e dirigi o seu coração para vós. Aspen, assim seja. e o seu coração para o povo. . Thank you. . . . , . . Obrigada.